A LERJ faz acordo para manter direitos dos servidores e vai votar mensagens do novo regime de recuperação fiscal na próxima terça. Palácio Tiradentes inaugura a iluminação da campanha Outubro Rosa e governo lança plano de cargos, carreiras e salários dos servidores da saúde. O Jornal da LERJ está começando agora. Boa noite. Na próxima terça-feira, os deputados devem votar todas as mensagens do governo que tratam do novo regime de recuperação fiscal. Um dos principais acordos já encaminhados na reunião de líderes nesta quinta-feira foi para que o teto de gastos de 2022 tenha como base as despesas de 2018. Também ficou combinada a manutenção do triênio dos servidores atuais e os concursos públicos para reposição de pessoal. Os parlamentares acordaram com o Executivo que para o próximo ano o teto de gastos será com base nas despesas primárias de 2018, corrigidas pelo IPCA acumulado de janeiro de 2018 a dezembro de 2021. O texto garante ainda que o teto será global e não separado entre os poderes, o que daria um valor estimado em 71,6 bilhões de reais com um reajuste de 21,67%. Mas considerando quatro anos de correção monetária e não como na proposta original que estavam três anos. E é um teto de gastos de 2018 global, isto é, somando os tetos de gastos das despesas primárias de todos os poderes. Porque quando a gente fez o cotejo de 2018 com 21, 21 é melhor no sentido de quando você abre o teto de gastos para o poder. De forma global, este com o que está proposto de 2018, cresce um pouco porque você introduziu também um ano mais de inflação, que era de maio a maio e agora passou de janeiro a dezembro. Então houve esse acordo porque não pode ter dois tetos de dois anos para sair desse impasse. Também ficou decidido que os triênios dos servidores atuais serão mantidos. A extinção dos adicionais por tempo de serviço vai passar a valer somente para os servidores aprovados após 31 de dezembro de 2021. No entanto, os parlamentares também vão encaminhar uma emenda autorizativa que compense a perda do triênio para os novos servidores. Segundo o presidente da LERJ, deputado André Ceciliano, nenhum direito será retirado do servidor e na terça-feira a Casa já deve votar todas as mensagens. Tudo o que a gente combinou até agora está sendo mantido. Não vamos retirar direito de nenhum servidor público. Vamos votar e aprimorar as mensagens que chegaram do governo. E hoje nós debatemos três mensagens. Na segunda-feira vamos debater o que é fundamental, que é a Previdência, que é a lei federal que modificou e que a gente precisa enfrentar. Vamos debater a emenda condicional, que recebeu 270 emendas e o projeto de lei complementar que trata da Previdência. E vamos fazer na terça-feira um colégio de líderes com os representantes dos servidores. Ceciliano também explicou que no projeto que autoriza a entrada do Rio no novo regime de recuperação fiscal, ficou acordada a possibilidade de realização de concursos públicos para o preenchimento de cargos que estejam vagos. O regime não reconhece as vacâncias e essa é uma grande discussão, por quê? O serviço público precisa do servidor público, o policial militar aposenta, nós não vamos fazer o concurso público, o professor aposenta, nós não vamos fazer o concurso. Então nós estamos fazendo um marco temporal de 6 de setembro de 17 de todas as vagas surgidas a partir daí, de todas as aposentadorias. Esse é o exemplo para que a gente possa concursar no futuro. Agora, fazer o concurso, obrigar o governo, é questão do administrador que é o governador. Então nós vamos deixar aberta as vagas a partir de 6 de setembro de 17. O líder do governo, o deputado Márcio Pacheco, destacou a importância dos esforços feitos pelo legislativo e executivo para manter os direitos dos servidores e garantir a formulação do novo regime. Eu acho que o acordo foi muito positivo, o governo tem toda a intenção de manter direitos dos servidores que já estão nativos e também dos inativos. A discussão política é importante, ela é fundamental para o parlamento e muito do que foi decidido é fruto justamente da intenção que tem o governador de fazer com que o parlamento participe da proposta. A nossa intenção é votar tudo até terça-feira que vem, para que até o dia 10 de outubro a gente já consiga fazer o envio e a proposta de adesão. E neste final de semana, o ônibus do consumidor da Alerj vai estar em Piabetá, no município de Magé. O atendimento gratuito à população vai acontecer na Praça 7 de Setembro, na sexta, das 9 da manhã às 5 da tarde, e no sábado, das 9 da manhã às 3 da tarde. Nesta quinta-feira, os parlamentares voltaram a se reunir para mais uma sessão plenária semipresencial. O primeiro projeto votado obriga hospitais e clínicas do Rio a emitirem atestado de comparecimento para responsáveis e acompanhantes de pacientes. O atestado deve ser fornecido gratuitamente quando for solicitado, e o estabelecimento que se recusar a cumprir a norma pode ser multado. A proposta do deputado Alexandre Knoploch foi aprovada e segue para análise do governador. O projeto do deputado Rosenberg Reis autoriza pessoas que tenham recebido as duas doses da vacina contra a covid-19 a visitar parentes internados com a doença. A regra deve valer para as redes públicas e privadas de saúde. Para ter acesso às unidades, o visitante deve apresentar o comprovante da vacinação que ateste que a segunda dose foi aplicada há pelo menos 14 dias. Deve apresentar também o teste do tipo PCR realizado 48 horas antes da visita. O projeto aprovado depende agora da sanção do governador para se tornar lei. A CPI que investiga casos de desaparecimento de crianças no estado do Rio vai ser prorrogada por mais 60 dias. Os parlamentares pedem mais tempo para ouvir representantes de órgãos envolvidos nos crimes e requisitar documentos que vão embasar o relatório final. Pode ser criado no Rio o programa Pequenos Órfãos da Covid-19 para garantir auxílio financeiro a crianças e adolescentes que perderam os pais para a doença causada pelo novo coronavírus. A ajuda será paga durante dois anos ou enquanto durar a pandemia aos responsáveis que comprovem renda mensal igual ou superior a R$ 178,00 e inscrição no Cade Único. Ou ainda que tenham perdido emprego durante a pandemia e estejam sem qualquer fonte de renda. O valor do auxílio deve ser de R$ 200,00 por criança ou adolescente e devem ser priorizadas pessoas com mais de 65 anos que cuidem dos jovens órfãos. O texto da deputada Lucinha e do deputado Luiz Paulo recebeu dez emendas e vai ser analisado nas comissões. De que forma colocar essa criança num lar seguro? Através de uma remuneração feita por parte do Estado de R$ 200,00 por cada criança ou cada jovem. É claro que isso tudo através de um cronograma que está sendo criado vai ser criado pelo governo do Estado dando a oportunidade dessas pessoas apresentarem um cadastro que elas realmente querem se dedicar a essas crianças. Nós não podemos simplesmente fazer a doação de R$ 200,00 por criança e comprometê-las na questão educacional e até no ambiente familiar. Então hoje, quando a gente fala sobre uma questão como essa parece que é coisa assim, mas não é. São 130 mil crianças que ficaram órfãos de pai, de mãe ou de avós. Já os deputados Valdeque Carneiro e André Siciliano propõem a criação de um programa de incentivo à prática desportiva no sistema socioeducativo do Estado. De acordo com o texto, poderá participar do programa o jovem que tiver bom comportamento, comprovante de frequência escolar e atestado médico que confirme aptidão para a prática desportiva. O projeto autoriza o governo a realizar parcerias com federações, ligas esportivas e instituições de ensino superior para a implementação do programa. A proposta recebeu cinco emendas e volta às comissões. A prática desportiva pode favorecer muito esse processo. Porque o esporte, para além, digamos, dos benefícios que ele traz para a forma física, para a saúde em geral, que é o mais importante, ele também contribui para a formação em quem pratica o esporte, valores altruístas, como eu chamo. Por exemplo, a importância, a valorização do trabalho coletivo, do trabalho em equipe, o respeito a regras, enfim. Então, é com esse espírito que a gente apresentou o projeto, porque, infelizmente, as unidades do Degase no Rio de Janeiro, de modo geral, se parecem muito mais com aquilo que eu chamo de masmorras infantis juvenis, do que propriamente com unidades capazes de ressocializar essa adolescência. O Rio pode ganhar um polo estadual de comércio de veículos automotores seminovos e a Feira Anual de Veículos Seminovos, localizados na região da estrada Intendente Magalhães, na zona norte da capital. A ideia do deputado Anderson Moraes é que a região se consolide como um centro para o comércio de veículos seminovos, com um calendário anual de eventos. De acordo com o texto, a feira deve acontecer no mês de julho, com o apoio do Poder Público, e deve ser organizada por empresas revendedoras de automóveis. O projeto também autoriza o governo a conceder benefícios fiscais aos lojistas do polo para compensar as perdas dos dias de carnaval, em que a via fica restrita aos desfiles. A proposta recebeu oito emendas e retorna para as comissões. Nós trouxemos esse projeto para Cabracasa, que é uma forma de nós chamarmos a atenção do Poder Público, do Governador do Estado do Rio de Janeiro, para que a gente possa melhorar e fomentar a Intendente Magalhães. Já fui questionado por algumas pessoas, por algumas histórias já decorrentes dentro da estrada, mas eu quero ressaltar aqui que mais de 95% daqueles lojistas que ali estão são pessoas completamente idôneas, pessoas que sustentam a sua família da melhor forma possível, trabalhando e vendendo um sonho para as pessoas. O presidente da ALERJ, deputado André Siciliano, participou nesta quinta do lançamento do plano de cargos, carreiras e salários dos servidores estaduais da saúde. O evento, que aconteceu no Palácio Guanabara, marca a implementação do PCCS, aprovado pelos deputados desde 2018. O primeiro foi o convencimento lá do Governador Pesão, ainda, em 2017, por conta de que é uma luta de mais de 20 anos, que os servidores da saúde faziam o JUS e não tinham plano de cargos e salários. Depois votamos, depois emendamos, depois botamos no orçamento, depois vai para o ano seguinte, discute, insere mais um artigo na lei e aconteceu. Nós realizamos, no início deste ano, algumas reuniões com os servidores da área da saúde, com vários representantes, dois servidores, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Fazenda e o Governador Cláudio Castro. Na verdade, a gente agradece a um ex-secretário de Fazenda, o Guilherme Messeis, e o próprio, logicamente, o secretário de Planejamento também, examite, e principalmente o governador que teve a sensibilidade da implantação do PCCS. Então, acho que é um ganho espetacular, nada mais justo para esses servidores que estão há muitos e muitos anos atrás desse plano. A Alerj lançou hoje a campanha Outubro Rosa, mês dedicado à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e colo do útero. O Palácio Tiradentes, prédio histórico que foi sede da Alerj, ficará iluminado durante todo o mês com a cor rosa e diversas atividades serão realizadas pela Comissão da Alerj de Defesa dos Direitos da Mulher. Este ano, a campanha tem como tema Cuido de Mim, Cuido de Todas. A bancada feminina da Alerj se reuniu nas escadarias do Palácio, no centro do Rio, para chamar a atenção da população sobre a importância de realizar exames periódicos. O Outubro Rosa vem chamar a atenção para a visibilidade sobre a saúde da mulher. E, claro, aqui temos deputadas de diferentes matizes ideológicas trazendo a importância da prevenção do câncer de mama, mas pensando a prevenção em geral do câncer de colo de útero, do câncer de garganta. Nossas mulheres estão morrendo e a gente precisa que o serviço de saúde possa sim apurar essas mulheres, conseguir marcar o exame, ter um exame que diagnostique de maneira preventiva é fundamental. É uma doença silenciosa que, diagnosticada precocemente, pode evitar a mutilação e a perda da vida. Então, o Outubro Rosa é muito simbólico e a gente precisa registrar nada menos do que colocar a cor rosa aqui no Palácio Tiradentes, que é um símbolo onde passam muitas pessoas. E a gente faz um chamamento através dessa cor para toda a população, principalmente para as mulheres. A campanha deste ano ganha ainda mais importância por causa da pandemia. De acordo com dados do SUS, cerca de 800 mil mamografias não foram realizadas durante este período, o que representa aproximadamente 4 mil casos de câncer de mama sem diagnóstico. As mulheres estão morrendo de fato de câncer de mama. Elas estão chegando em fase terminal, coisa que nunca aconteceu. A fila de hospital é muito difícil e a gente sabe que essa casa tem um papel a fazer, que é o papel de lutar, de exigir, de obrigar as autoridades do Executivo a botar em funcionamento um mecanismo que garanta à mulher a saúde dela. Durante o mês de outubro, a Assembleia Legislativa veio promover palestras virtuais com médicos especializados em câncer ginecológico. E na nova sede da LERJ, na Rua da Ajuda, haverá caixas de coleta para o recebimento de doações de lenços, perucas e outros acessórios que serão distribuídos para instituições de apoio a mulheres com câncer. É verdade, nós historicamente estamos utilizando o melhor símbolo que nós temos da LERJ, que é o Palácio Cidadentes, para apoiar e incentivar campanhas. E agora estamos entrando no Outubro Rosa, na campanha da questão da prevenção do câncer de mama, das intervenções, da própria conscientização. É o que muitas pessoas, muitas sequer, às vezes, sabem da importância da mulher fazer isso com certa frequência. Então a gente está muito feliz de estar transformando esse belo patrimônio num monumento rosa que vai ficar ao longo de todo o mês de outubro. O Jornal da LERJ fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV LERJ, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã. O Jornal da LERJ, o canal do povo.